Você sabia que desalinhando a parte de cima, aqui os ombros, você vai desalinhar toda a sua coluna? Olha só, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa coluna, que é similar, é uma réplica da coluna humana, para mostrar exatamente como funciona o posicionamento das vértebras. Nós temos 33 vértebras, umas sobre as outras, e existe um desenho fisiológico, tá? Então essa coluna aqui não está torta, ela está saudável, porque nós temos exatamente esse desenho a seguir. E quando você desalinha, ali mexendo naquele celular, hein? Quando você joga os ombros para frente, você muda toda a estrutura. Então como você precisa posicionar a sua coluna? Rotacione, gire os ombros para trás, contraia o abdômen e mantenha o quadril na posição neutra. Nem em anteversão e nem com uma projeção exagerada para trás. Posição neutra e o peso do corpo sempre distribuído nas duas perninhas. Dessa forma, você vai eliminar, você vai acabar com dores desnecessárias. Afinal de contas, quem aí nasceu para ter dor?